Música Hoje nós vamos estudar Marcos 7 Marcos 7, você já pode abrir a sua bíblia em Marcos 7 para que possamos compartilhar desse estudo que é muito, muito maravilhoso Antes eu gostaria de dar alguns vídeos que eu já estava esquecendo Semana que vem é a festa de Hanukkah Dia 22, às 18 horas, nós estaremos aqui celebrando a festa de Hanukkah Então venha, traga sua família, traga seus filhos para poder estar celebrando junto conosco Também na semana que vem, no dia 21, 21 é no sábado, 22 é no domingo Então a festa vai ser realizada no domingo No sábado nós estaremos comemorando o casamento dos nossos irmãos Sandro e Rosângela Eles estarão celebrando núpcias nesses dias Nesse dia Então toda a congregação está convidada a participar desse momento Que é precioso para o casal e precioso para nós também Amém? Tem mais algum recado, Rita? Que eu estou esquecendo, que eu estou ficando velho Estou esquecendo das coisas Tem não, né? Então tá bom Vamos então abrir as nossas bíblias em Marcos 7 Irmãos, quando nós vamos estudar a Bride Radachá Novo Testamento, Bride Radachá, Nova Aliança Nós temos que ter alguns conceitos Primeiro conceito Que nós temos que ter para extrair da Bride Radachá O que é verdadeiro O ensino que Yeshua está dando ali Nós temos que nos fundamentar, nos pautar Em três preceitos hermenêuticos O primeiro é ver se aquilo que está descrito no Novo Testamento Na Bride Radachá Está em concordância com a Torá Porque se algum livro do Novo Testamento Não estiver em consonância com a Torá Ele não é um livro santo Ele não é um livro apropriado para fazer parte da Bride Radachá Então, primeiro ponto O segundo ponto Ah, deixa eu dar um exemplo Disso que eu estou te falando Exemplo disso que eu estou falando Está lá em Mateus 5,17 Quando Yeshua diz assim Não penseis que eu vim destruir a Torá Ou os escritos proféticos Eu não vim destruí-los Mas vim cumpri-los Na sua plenitude Então, tudo o que está escrito Na Bride Radachá Tem que fazer valer Tem que trazer à evidência O que está descrito na Torá Que é a vontade soberana do nosso Deus O segundo É certo que nós temos que fazer É analisar se Se aquilo que está escrito Se o contexto Aquilo que está escrito Confere com o contexto Daquilo que o escritor escreveu Ou seja Eu não posso analisar Qualquer parte isoladamente Eu tenho que analisar À luz de um contexto De uma vivência daquele escritor Então, se eu pego Uma narrativa Por exemplo Em Mateus 28 Eu vou dizer para você O que foi acrescentado em Mateus 28 Que não está nos escritos antigos Então, eu posso dar certeza Para os irmãos Que aquilo ali É um acréscimo Que foi feito Por parte Da igreja católica Então, nós temos ali Se você for Vai lá comigo Mateus 28, 19 Mateus 28, 19 Irmãos Eu estou falando isso para vocês Não é para vocês Desacreditarem É para vocês Acreditarem É para vocês acreditarem Ainda mais Porque a palavra do eterno É verdadeira Ela é verdadeira E ela foi escrita Por homens chamados Por homens chamados Por Deus Então, está escrito assim Na sua Bíblia Deve estar escrito assim Portanto, ide E fazei discípulos De todos os povos Batizando-as Em nome Do pai Do filho E do espírito Está assim na sua Bíblia Pois é No original Nos escritos Mais antigos Inclusive De Matetearro De Shentobi Diz assim Portanto, ide Fazeis talmidins Discípulos Em todas as nações Em meu O que que aconteceu aqui Um acréscimo Para que a trindade Fosse fundamentada O próprio Eusébio Pai da igreja Católico Pai da igreja Confessou isso A Bíblia católica Tem escrito isso Então, por que que nós Vivenciamos E fundamentamos Uma trindade Quando só tem Esse versículo Falando sobre a trindade Só tem esse versículo Nas escrituras Em nome do pai Do filho e dos escritos Agora eu quero ir mais além Nós estamos aqui Dizendo qual é a forma Hermenêutica Para se ler As escrituras Da Bride Radachá Quando os discípulos Foram batizar Lá em Atos Eles batizaram Em nome de quem? De Jesus Eles não batizaram Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo Por que? Porque o original Irmãos Não traziam Essa forma Trinitariana Isso foi acrescentado Por isso que os próprios Discípulos Lá em Atos Depois De escrito isso Porque Marcos Foi o primeiro livro Escrito Da Bride Radachá Foi Marcos Não foi Mateus Foi Marcos Então por isso que os discípulos Foram orientados Pelo próprio Yeshua A batizar A batizar A fazer discípulos Em seu nome Porque as boas novas Eram através de Yeshua Esse é um ponto Outro exemplo Por exemplo Do que foi Alterado Nas escrituras Está lá em Mateus 3 17 Vai lá comigo Mateus 3 17 Eu só estou dando Uma pincelada Porque não é esse O nosso estudo Não Só para a gente poder Entender algumas coisas Mateus 3 17 Como é que está aí Como é que está aí Pastor Lê aí Espera aí Só um minutinho Não Só um minutinho Que eu vou te dar O microfone Para poder sair Na Internet E eis que uma voz Dos céus Dizia Este meu filho Amado Em quem Me compraso Quem tem alguma Tradução diferente aí David Stetacomo Pois é Já mudou um pouquinho Pode deixar aí Alguém tem mais Alguma tradução aí Diferente Dessa Olha o que está Nos escritos Mais antigos Este é meu filho Amado Eu hoje Te gerei Faz alguma Alteração Faz Altera O texto Este é meu filho Amado Eu hoje Te gerei Ou Este é meu filho Amado Em quem Me compraso Existe diferença Existe Na nossa tradução Está escrito assim Este é meu filho Amado Em quem Tenho nele Prazer No momento Em que ele Estava sendo Batizado Uma voz Do céu Disse assim Este é meu filho Amado E hoje Eu estou Te gerando Para o ministério Que você vai Cumprir Para estabelecer O reinado Era isso Que Deus Estava falando Com Yeshua Não tem nada a ver Uma coisa com a outra São coisas Totalmente Distintas E no original Está assim Sabe por que irmãos Olha só Na minha bíblia Deixa eu até Mostrar para vocês Aqui Na minha bíblia Mateus 3 Aqui 3 17 Aí eu vou lá Em Mateus 3 17 E está escrito Assim Uma voz Este é o meu filho Amado Em quem Me compraso Aí tem um numerozinho Em cima Eu não sei se na sua Tem um numerozinho Assim Oito O meu está oito Aí eu vou aqui embaixo E vejo Número oito O que que o número oito Está falando Salmo 2 17 Vai lá no salmo 2 17 Olha Olha como é que a escritura Te joga para o verdadeiro Teor Daquilo que está escrito Não 2 27 Está escrito como aí Lê aí para mim Passou Aqui olha o microfone Falarei do decreto Do senhor Ele me disse Tu és meu filho Hoje Te gerei Olha Então o escritor Aqui o exegeta Aqui colocou o numero Para fazer referencia Ao verdadeiro significado Da frase Eu hoje te gerei E esse texto Irmãos Na tradição judaica Ele é recitado Toda vez Que um rei Era Impossado No seu cargo Que um rei Era Nomeado Para Para o reinado Dele Era Lido O salmo 2 O salmo 2 É um texto Extremamente Messiânico Que fala Do nosso Messias Por isso Que quando Yeshua Foi batizado O original Diz que Uma voz Do céu Disse Este é Meu filho Amado Hoje Eu te gerei Para esta obra Hoje Eu te gerei Para você Assumir O seu ministério Vamos lá O pastor Está falando Atos 3 13 e 33 Vamos ver Pode ler A qual Deus Nos tem Cumprido A nós Filhos Deles Levantando A Jesus Como também Está escrito No salmo Segundo Tu és Meu filho Hoje Te gerei É uma outra Alusão Em atos Está vendo Só O próprio Paulo Está falando Isso Ele fala Aqui Na tradução Nessa Passagem É 13 33 Nessa passagem Ele diz assim E nós Vos anunciamos Que a promessa Feita aos pais Quem eram os pais? Abraão, Isaac Jacó Aí Paulo Está falando assim Nós anunciamos Que aquela promessa Feita aos pais Deus a cumpriu Quando? Quando? Em Exua Deus a cumpriu A nós Seus filhos Ressuscitando A Exua Como também Está escrito No salmo Segundo Tu és Meu filho Eu hoje Te gerei Você é gerado Para algo Você é gerado Para uma determinada Obra Você é gerado Então quando Exua Estava sendo Batizado ali Naquele momento Ele estava sendo Gerado para o seu Ministério E de fato O seu Ministério Começou ali Essas Essas são Algumas Não é esse o estudo Não, tá irmão Só estou trazendo Alguns pontos Que nós Deveremos interpretar As escrituras Porque hoje Nós erramos Muito Ao interpretar Abri de Radachá Nós erramos demais Nós pegamos Um versículo Nós pegamos Alguns versículos Nós temos Nós temos que pegar Todo o contexto Para você saber O que está sendo Falado E o que está Sendo ensinado Outro ponto A ser destacado É justamente Esse Que você tem que pegar Também A vivência judaica Do escritor O escritor O escritor Escreveu algo Procure saber Em que Situação Ele escreveu Aquilo Qual a vivência Dele sobre Aquele escrito Qual o contexto Qual a sua A sua cultura A sua prática De norma Para escrever Aquele texto Aqui nós estamos Estudando Marcos 7 Nós vamos estudar Marcos 7 E aí nós podemos Interpretar De uma forma Hermenêutica Mais sensata Agora hoje Nós abrimos A Bíblia E vamos ler Deixa eu ver O que Deus falou Comigo E aí Uma vez Eu fui fazer isso Deus falou Um negócio Para mim Que eu não gostei Não Eu falei Senhor Será que isso é Para mim Aí eu já falo Logo Será que isso é Para mim Será Pode falar Pode Mas nós Corremos Um sério risco De achismo Se é Para mim Se é Para o outro Aí vem Uma situação Na nossa cabeça Que nós julgamos Que é para o outro Não é assim Irmãos Deus deu A Torá Para que nós Possamos Pautar A nossa vida Naquilo ali Eu fui No hospital infantil Rita E tem uma mãe Lá Toda vez que eu vou lá Ela fica falando Comigo de sonho Ela acha que eu sou Interpretador de sonhos Só pode É Só pode E eu falei Com ela Que meu nome É Roberto Não é José Porque ela Quer que eu fale Para ela Qual o sonho Que ela teve Eu falei Minha irmã Deixa eu te falar Uma coisa Aqui Eu não sou Contra sonho Não sou Contra visões Pelo contrário A Torá Fala Isso Torá Fala Como é que eu posso Ser contra Eu sou totalmente A favor O que eu não Posso ser favorável É a interpretações Diversas Do que aquilo Pode ser E aí eu vou Pautar a minha vida Numa interpretação Numa interpretação Sem lógica Aí ela me perguntou Pastor Eu vi Meu sonho Meu filho Tinha olhos azuis O filho dela Não nasceu de olho azul Esse olho azul Quer falar Alguma coisa Comigo O senhor pode Me dizer O que significa O olho azul Eu falei Minha irmã Olha só Eu só posso Te dizer Que a cor É azul Eu não tenho Outra coisa Vai falar O que significa Olho azul Vamos fazer o seguinte Eu vou pra casa Vou orar E se Deus Falar comigo O que é o azul Que eu vou olhar Nas escrituras Se tem alguma coisa De azul Se eu encontrar Nas escrituras Eu trago pra você Porque o que Aquilo vai Acrescentar Então nós temos Que parar De interpretar As escrituras Da forma como A gente quer Interpretar Para fundamentar O nosso querer Esses dias Na serra Passou na mídia E tudo Um pastor Que adulterou Com uma irmã Vocês sabem disso Porque ele comeu Uma vírgula É na serra Então nós temos Que parar De interpretar As escrituras Nós temos Que ler E estudar As escrituras A bíblia Os escritos Sagrados Não foram Feitos Para ler Foram Feitos Para estudar Para você Viver Aquilo Que você Está estudando Para transformar O caráter Do homem Agora me fala Essa interpretação Desse pastor Alterou O caráter Dele Alterou Para o mal Então nós temos Que ter cuidado Como que nós Vamos ler As escrituras Nós temos Que ter cuidado Porque nós Não podemos Espiritualizar Tudo Esses dias Eu estava lá Nessa irmã Estava lá Aí chegou Um pessoal Da Umbanda No hospital Para visitar As crianças Porque lá É assim Vai pastor Vai padre Vai Vai espírita Aí chegou Um pessoal Lá Meio assim Meio emburrado Semblante Da mulher Estava fechado Aí eu fui E tal Tudo bem Vocês são de onde? Eu perguntei Qual igreja de vocês? Nós somos Espírita Umbandista Bem assim Ela me respondeu Com a cara fechada Eu falei Tá bom Belo trabalho Que vocês estão fazendo Eles estavam Todos enfeitados E tal Bacana o trabalho Que vocês estão fazendo E eu lá Conversando Com as irmãs Que as irmãs Não queriam Conversar com elas Porque estavam Morrendo de medo E falando comigo Pastor Não deixa ela Chegar perto de mim Não pastor Não deixa ela Chegar perto de mim Não Que isso Eu fui lá Abracei A irmã A umbandista Abracei ela Falei Que Deus te abençoe Porque Deus Não faz acepção De pessoas Meu irmão Isso é o que Está na palavra Eu não quero saber Se ela é umbandista Se ela é católica Se ela é cristã Se ela não é cristã Deus não faz acepção De pessoas Deus quer Ver convertido O coração E aí De repente Eu conversando Lá com a irmã Me grita assim Pastor Vai lá Acorde lá Acorde lá Pastor Acorde lá Eu falei O que Eu olhei para trás A mulher caindo lá Passando mal Uma menina De 17 anos A menina Que estava passando mal De 17 anos A pressão dela Baixou Aí as irmãs Não está É o espírito Que está baixando nela Falei Não é nada É pressão Que baixou nela A pressão dela Baixou Eu fui lá Peguei a cadeira Coloquei ela para sentar Ela sentou Tomou um copo de água Melhorou Pronto Agora Tudo nós Interpretamos Como nós Queremos interpretar E aí A gente faz Acepção de pessoas E nós Estamos cada vez Mais distantes Um do outro Nós estamos Cada vez Mais distantes Um do outro Você sabe por quê? Porque eu não concordo Com aquilo que o Roberto Está falando Amém Glória a Deus Louvado Seja o Senhor Que você não concorda comigo Você sabe por quê? Porque é nas diferenças Que nós crescemos Não é na igualdade Um filósofo americano Chamado Nipperman Ele diz assim Quando todos estão pensando Da mesma forma É porque não está ninguém pensando Eu já fugi do meu estudo aqui Não sei nem onde eu estou Mas então é isso Nós não sabemos Interpretar as escrituras E eu vou te mostrar Como é que nós vamos interpretar Na época de Exua Deixa eu voltar para o meu estudo Senão eu não vou dar o estudo Na época de Exua Existiam vários preceitos Rabinos Rabínicos Que eram Que era passado De geração A geração Que era chamada Tradição Oral Tradição oral Então O pai passava para o filho Que passava para o neto Que era Isso era tradição oral E muitos preceitos Sobre preceitos existiam Por quê? Não era má fé dos judeus Não Os judeus não criavam preceitos Para dizer Oh, eu criei esse preceito Não Eles criavam preceitos Sabe por quê? Porque eles queriam fazer Uma cerca Em volta da Torá Eles queriam cercar A Torá Para quê? Para que ninguém erre Sabe um exemplo disso? Vamos lá Existe na Torá Um versículo que diz assim Não cozinhe O cabrito O O Filhote do cabrito No leite da mãe Está desse jeito Não cozinhe O filhote do cabrito No leite da mãe Aí sabe o que os judeus fizeram? Criaram preceitos E preceitos Que você não pode mais misturar Carne nenhuma com leite Por quê? Para não correr o risco Deus está cozinhando A carne No leite da mãe Essa é a interpretação Rabínica E aí eu pergunto Falou de De boi Qual foi O O O animal Que foi falado Não foi cabrito? Foi cabrito Mas isso quer dizer o quê? Que nós não podemos Cozinhar Algo morto Naquilo que é vida O leite é vida Não está saindo Agora está Estava muito baixo O leite é considerado vida E quando você cozinha Uma carne morta É proibido Cozinhar Naquilo que é vida O morto Juntar com a vida É esse o princípio Do mandamento Então nós temos que analisar O mandamento Pelo seu princípio Mas aí o que aconteceu? Os rabinos foram lá E criaram preceitos Sobre preceitos A exemplo do Shabat Que você tem que contar os passos Para o Shabat É contar os passos Você não pode Cozinhar Acender fogo Então são vários preceitos Que são colocados aí Que dificuldades Aí Yeshua Virou para o fariseu E falou assim Olha Vocês tem a chave Do reino dos céus Vocês estão sentados Na cadeira de Moisés Vocês tem a Torá Vocês são detentores Da Torá Da vida Vocês tem a chave Do reino dos céus Vocês não entram E não deixam ninguém entrar Está lá Mateus 23 Versículo 23 Nós não podemos dificultar as coisas No Talmud Existia na época de Yeshua Um preceito que dizia assim Sobre a lavagem das mãos O ritual da lavagem das mãos Então esse preceito Está lá no Talmud No Sotar 4b E diz assim No que diz respeito A quem come pão Sem lavar as mãos É como se ele estivesse Tendo relações sexuais Com uma prostituta De tão grave Que é esse preceito Se eu comer o pão Sem lavar as mãos É como se eu estivesse Tendo relações sexuais Com a prostituta Era um preceito Rabínico De tão grave Que era E aí vamos lá Em Marcos 7 Vamos entrar aqui Em Marcos 7 Então Existia um diálogo Entre os fariseus E escribas Que eles perguntavam Que eles indagaram A Jesus Por que Que os discípulos Comiam pão Sem lavar as mãos Que estaria sendo Violado um preceito Vamos lá Ajuntaram-se Versículo 1 Ajuntaram-se A Yeshua Os fariseus E alguns escribas Escribas Que tinham vindo De Jerusalém E vendo que Alguns dos seus discípulos Comiam pão Com as mãos impuras Isto é Para ser lavada Os repreendiam Os fariseus E todos os judeus Conservando a tradição Dos antigos A tradição oral Não comem Sem lavar as mãos Muitas vezes Quando voltam Da praça Se não se lavarem Não comem E muitas outras Coisas há Que receberam Para observar Como lavar Os copos Os jarros Os vasos De metal E as camas Depois Perguntaram-lhe Os fariseus E os escribas Por que Não andam Os teus discípulos Conforme a tradição oral Mas comem Sem lavar as mãos Surgiu aí Um debate Sobre o assunto E o nosso Rav Yeshua O nosso mestre Disse o seguinte Bem profetizou Isaías A vosso respeito Hipócritas Está escrito Este povo Honra-me Com os lábios Mas o seu coração Está longe De Deus Por que Que Yeshua Disse isso Versículo 7 Em vão Porém Me adoram Ensinando Doutrinas Que são preceitos Humanos Deixando O mandamento De Deus Para guardar As tradições Como Lavar Dos jarros E dos copos E muitas outras coisas Semelhantes A essa E continuou Jeitosamente Aquele jeitinho Brasileiro Jeitosamente Eu mascaro A tradição Em mandamento Jeitosamente E aí Yeshua Diz assim Jeitosamente Rejeitais O mandamento De Deus Para guardares A vossa Tradição Oral Agora eu pergunto Para os irmãos Em algum momento Yeshua Falou que não era Para cumprir Os preceitos Rabínicos A tradição Oral Em algum momento No texto Você ouviu Falando Jeishua Falando assim Olha Não cumpra Essas tradições Não O que ele Estava Enfatizando É que o Mandamento De Deus É superior A qualquer Outra tradição Então se A tradição Não bate Com o Mandamento Ela não Pode ser Cumprida O que Que era Mais importante Ali para os discípulos O comer Era mais Importante Então a tradição Não poderia Anular Esse 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 fator Importante Que era comer E aí Jeishua Trouxe Trouxe Um exemplo Aí ele Tocou até No honrar O pai A mãe Mas lá Em Mateus 23 Ele também Traz isso Aqui Mateus 23 E Jeishua Tem uma conversa Muito séria Com os Escribas E fariseus Muito séria Ele fala Assim É Aqui Versículo 13 Não 14 14 Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Devorais A casa Da viúva Sobre Prolongadas Orações Vai na casa Da viúva E ora E ora E ora E ora Até a viúva Cair Coitado De cansaço Vai lá Ora Prolongadas Orações Por isso Sofreis Mais rigoroso Juízo Ai de vós Escribas E fariseus Hipócritas Percorreis O mar E a terra Para fazer Um prosélito Um convertido E depois De o ter Desfeito O tornais Filhos Do inferno Olha só Que palavras Fortes Ai de vós Condutores De cego Que dizer Aquele que jurar Pelo templo Isso nada é Mas o que jurar Pelo ouro Do templo É alguma coisa Insensatos E cego Qual que é maior O ouro Ou o templo Yeshua Estava falando É o templo Que é maior É a mesma coisa Que ele está falando Aqui O que que é maior O você comer O pão Ou você lavar As mãos O que que vai dar vida É o comer Ou lavar as mãos É esse princípio Que Yeshua Estava estabelecendo ali Aí Depois dele falar isso Rita Sabe o que que aconteceu Os discípulos Não entenderam Os discípulos Não entenderam O que Yeshua Estava falando E sabe o que que aconteceu Mona Lisa Os discípulos Perguntaram Para Yeshua Bem assim Versículo 17 Depois Quando deixou A multidão E entrou em casa Os seus discípulos O interrogaram Acerca dessa parábola Yeshua E Yeshua Diz Vocês Também Não estão Entendendo O que eu estou Falando Muitos de hoje Se dizem Discípulos De Yeshua Mas não estão Entendendo O que Yeshua Está falando Eu pergunto Para você Meu irmão Você está Entendendo A voz De Yeshua Você está Entendendo A palavra De Yeshua E ele Continua Não compreendeis Que tudo O que de fora Entra no homem Não pode Contaminar Tudo aquilo Que você Comer Não pode Te contaminar O que Contamina o homem É o que Sai do Coração E aí Novamente Versículo 19 Diz Aí Continuando Pois não Lhe entra No coração Mas no ventre E é lançado Fora O escritor Na mesma hora Disse assim Ao dizer isto Jesus Considerou Puro Todos os alimentos E eu pergunto Para vocês O que que estava Sendo discutido Aqui O que que estava Sendo discutido Aqui Fala Fala Não O que estava Sendo discutido Aqui Era sobre o Lavar Das mãos Yeshua Não estava Falando de alimentos Puros e impuros Irmãos Yeshua Estava falando Eu queria ter Um pão Aqui Eu queria ter Um pão Vamos fazer Um exemplo Aqui Vamos supor Que isto Daqui É um pão E minha mão Não está limpa Minha mão Não está lavada E eu vou Comer Esse pão Porque o que Estava sendo Comido aqui Pelos discípulos Era o que? Era uma lasanha? Era a carne De porco? Era a carne De cobra? Era Era cação Camarão É pão Resumindo É pão Eu pego Pão É alimento Próprio Ou impróprio Próprio É Próprio Vocês tem que ter certeza Na coisa que vocês estão falando É próprio 100% Isso aí Com certeza Se eu Comer Desse pão Com a minha mão Suja Eu estou Me contaminando Era isso Que Exu Estava falando Mas o discípulo Não entendeu Marcos Não entendeu E Marcos Botou assim Ao dizer isto Jesus considerou Puro Todos os alimentos Quando ele Sequer Estava falando De alimentos Vocês estão entendendo Como é que nós devemos Analisar as escrituras É assim E ele continuou Tanto é Que o mesmo texto Vai lá em Mateus 15 Vai lá comigo Marcos Entendeu Que ele estava falando De Alimentos Mateus Já não entendeu Dessa forma Mateus 15 De 1 a 9 Mas não vou ler tudo Não Só vou mostrar Para vocês Aqui Mateus 15 De 1 a 9 Aí Está falando A mesma coisa O mesmo texto Contando A mesma situação O mesmo discurso De Exua E em nenhum momento Mateus diz aqui Ele está considerando Puro todos os alimentos Isso foi acrescentado Ou não Não Isso foi Um entendimento Do escritor Muitos Egesetas Falam isso Marcos emitiu Um entendimento Daquilo que ele Estava entendendo E era essa Discussão Que Exua Estava travando Com os discípulos Vocês não estão Entendendo O que eu estou Falando Eu estou Falando De algo Muito mais Valioso De um ensino Muito mais Profundo Do que Alimento Eu estou Falando De pureza Do coração Eu estou Falando De pureza De coração Que os Rabinos Não entendiam Na época Que os Fariseus Não entendiam Saduceus Não entendiam Que o Princípio Maior É o que Está Dentro De nós O que Tem que Ser Transformado O que Tem que Ser Purificado Não É a Nossa Não é Aquilo Que nós Comemos Porque a Nossa Mão Está Suja O que Devemos Purificar É o Nosso Coração Exua Estava Falando Isso Nada Mais Nada Menos Para os Próprios Discípulos Você Quer ser Um Discípulo De Exua Purifica O Seu Coração Transforme Aquilo Que há De mais Íntimo Em você Que é O seu Coração E aí A questão Apresentada Aqui Era justamente Essa O Termo Empregado Aqui Em grego Porque Marcos Foi escrito Em grego E não Em hebraico Só Mateus Que foi Escrito Em hebraico Porque foi Escrito Para os Judeus O Termo Empregado Aqui Significa Koinó Koinó Em grego O que Significa Tornar Um Alimento Ceremonialmente Impuro É isso Que o texto Está falando Quando Quando fala Aqui De Que contamina O que Contamina O homem O que Torna O homem Ceremonialmente Impuro Vocês estão Entendendo Isso O que Me torna Ceremonialmente Impuro Quando eu Estou Fazendo Aqui Uma Cerimônia Um Ritual Diante De Deus Diante Da sua Torá Diante Dos Irmãos O que Me torna Impuro É o que Está Sendo Exarado Do meu Coração É por isso Que Yeshua Fala assim Senhor Eu expulsei Demônios Em seu Nome Eu Curei Eu fiz Isso Eu fiz Aquilo E Yeshua Vai para Ele E fala Assim Aparta-te De mim Eu não Vos Conheço Por que? Porque o Coração Estava Exalando Algo Que não Era Agradável Foi Aí Que lá No Versículo 20 Yeshua Diz assim O que sai Do homem É o que Contamina Pois do interior Do coração Dos homens Sai os maus Pensamentos E não Venha falar Para mim Que você Não tem Maus Pensamentos Que eu Sei que Todo mundo Tem Inclusive Eu Então O que sai Do meu Coração São os maus Pensamentos Aquela Conversa É É frívola É frívola Que fala Aquela Conversa Mole Conversa Que não tem A ver Do seu Irmão Conversa Jogada Fora Que mostra Como o seu Coração Está podre Os adultérios As prostituições Os homicídios Oh Isso é tão grave Irmãos Que Yeshua Falou bem assim Aquele que pensar Em outra Já está cometendo Pecado de adultério Ele foi muito mais Profundo Ele interpretou A Torá Muito mais profunda Do que ela Era entendida Porque ela Entendida O seguinte O adultério É quando você Pratica Com outra pessoa Uma relação sexual Que não com a sua esposa Ou com o seu esposo Yeshua Foi muito mais profundo Yeshua Falou Só de você pensar Você já está cometendo Adultério Os furtos A avareza As maldades O engano A lascivia A inveja A blasfêmia Soberba E a loucura Todos estes males Procedem de dentro E contaminam o homem Hoje o Lucas Estava falando Aqui de manhã Só para fazer Um adendo Aqui E tinha uma coisa Que eu não Eu não Eu não falei Eu não Não fiz o adendo Para não atrasar Porque a gente Acaba atrapalhando O irmão Que está ministrando Mas Ele falou aqui Da Dinah Da história Da Dinah Olha só Como é que nós Podemos tirar Um aprendizado É nisso daqui Gênesis 38 Deixa eu ver É 34 Gênesis 34 Lucas ensinou Maravilhosamente Hoje Foi tremendo Ele diz assim Ora Dinah Filha de Lia Que esta Dera Jacó Saiu para ver As filhas da terra Eu até comentei Na hora Eu falei bem assim Saiu para ver As filhas da terra Aquilo que as filhas Da terra Estavam fazendo Ela teve vontade De conhecer O que ela não Tinha que conhecer A prática Mundana Ela foi conhecer A prática Daquelas mulheres Que ela não Deveria ter conhecido E aí continua Quando Siquem Filho de amor Príncipe Lá da terra A viu Tomou-a Deitou-se com ela E a humilhou Ele não humilhou Batendo nela Não Ele não humilhou Fazendo nada Errado Não Ele humilhou Porque ele possuiu Aquilo que não Deveria ser possuído Por isso que ela Foi humilhada Quando ele Teve ali Um ato sexual Com ela Olha o que Que a Bíblia fala No versículo seguinte Versículo 3 Lê para mim Pastor Olha o que Que ela fala Olha o que Que a palavra De Deus fala Presta atenção nisso O que que diz Aí o versículo 3 Assim Se apegou Uma Adinar Para Pode parar Assim se apegou A sua alma Adinar Olha só A alma Se tornou uma Irmãos Isso é Isso é profundo demais Quando você Tem relação Sexual Com qualquer uma Você se torna Uma Você se torna Uma Só carne Se você tem Juízo Na cabeça Não Viole isso Porque a palavra De Deus Diz assim Quem Se ajunta Com prostituta Perde Todos Os seus Bens A alma De Siquem Se tornou Uma Por ele ter Possuído A Dinah Dinah Não poderia Mais conhecer Outro Homem Vocês estão Entendendo A pérola Dinah Não possuía Ter outro Homem Acabou Com a vida Dela Ah mas e o divórcio Não existe divórcio Divórcio é Historinha Para quem Quer se Separar Você sabe O que significa Divórcio Atestado De incompetência Conjugal É isso Que significa divórcio Dureza Do coração Ah mas e Exu liberou Divórcio Mentira Tem muito pastor Pregando isso aí É mentira Interpreta as escrituras Devidamente E Exu Falou bem assim Não foi assim No princípio O que Deus Juntou O homem Não separa Como é que Que Exu Deu o direito A se separar Aonde que isso existe E nós estamos Interpretando as escrituras Ao nosso gosto Eu quero me separar Da minha mulher Ah Exu Deu o direito Por causa da dureza Do meu coração Se você está com o coração duro Meu irmão amolece ele E fica com a sua esposa Se sua esposa Está com o coração duro Amolece ele Porque se vocês Casarem novamente Vocês estão vivendo Em adultério É isso que Exu Fala Não vem com historinha Que Exu Permitiu o divórcio Não permitiu Foi nesse sentido Que os fariseus Queriam pegá-lo Queriam pegá-lo Nisso daí E aí ele falou Bem assim Olha Moisés Permitiu a carta De divórcio Moisés Ele falou assim Moisés Ele não falou Deus não Exu falou Moisés Permitiu a carta De divórcio Por causa da dureza Dos seus corações Mas eu Eu lhes digo Não foi assim Desde o princípio O que Deus uniu Não separe o homem Ele deu ou não deu o direito A se separar? Hã? Deu ou não deu? Não Então por que Que nós estamos vivendo Inúmeros casais Se separando E dizer que é crente E dizer que segue a Bíblia Não segue O que está faltando É a habilidade Do casal É a habilidade conjugal Entre o casal E eu falo A culpa não é de um só não É dos dois Nenhum dos dois Tem habilidade O que está faltando É isso Nós Nós preparamos aqui Nós fizemos um encontro de casais E nesse encontro de casais Rita Nesse encontro de casais Lembra aquele Aquele Livretozinho Que Você sabe por que? Porque está todo mundo bem Alfredo Está todo mundo bem Ninguém tem problema conjugal Ninguém São hipócritas São hipócritas O que está errado É mais fácil Não tinha nada a ver com estudo isso Mas é mais fácil O que precisamos É purificar o nosso coração Se há algo de errado Dentro da nossa casa Se há algo errado No nosso matrimônio É porque o nosso coração Não é puro É porque eu estou contaminado Com relações sexuais ilícitas É porque eu estou contaminado Com a minha mente É porque eu estou contaminado Com masturbação Com masturbação É por isso Que o nosso coração É assim É impressionante É impressionante Nós fizemos o trabalho todinho O pessoal adora ir em encontro de casais Eu vou falar uma coisa aqui Eu não tenho a menor vontade De fazer encontro de casal Eu não tenho Eu faço Sabe por quê? Porque os irmãos gostam de encontro de casais Mas não dá resultado O que dá resultado É isso daqui É isso daqui Coma e viva Coma e viva Isso daqui Não é a minha pregação Não é a pregação do Rocha Francisco Não é a pregação de ninguém É você comer E viver isso daqui É isso que vai te trazer resultado No seu Na sua vida conjugal Agora a gente prepara um curso De casais Com base nas escrituras No entendimento judaico Não cristão No entendimento judaico Porque o entendimento judaico É muito mais profundo Irmãos É muito mais profundo O entendimento judaico Essa questão da alma aqui É um negócio assim Fenomenal Fenomenal Quando você faz uma alma Ser uma só Se você romper Você destrói a alma Você destrói a alma Então são princípios E valores Muito mais profundos Do que o O que o cristianismo Passa sobre casamento Nós preparamos tudo E nenhum casal procurou Por quê? Porque estão todos bem Estão todos bem Graças a Deus Deixa eu voltar para o meu estudo Senão eu vou falar coisa Que não deve falar aqui Vamos lá Lá em provérbios Está escrito assim Provérbios 4, 23 Já estou finalizando Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o seu coração Pois nele Dele procedem As saídas Da vida Meu irmão Se o seu coração está duro Hoje é o momento De você Considerar essa fala Se o seu coração Está duro Com o seu próximo Se o seu coração Está duro Com a sua esposa Com o seu marido Hoje é o dia De você considerar O que está sendo falado Porque não estou aqui Para falar de mim mesmo Eu estou aqui Para falar das escrituras E com autoridade Não minha Porque as escrituras Têm autoridade própria Independe de quem está falando Lá em provérbios 6 Ainda diz assim As seis coisas Que o eterno odeia E sete Que a sua alma Abomina Estamos falando aqui De algo Que é abominável Não é pecado É abominável Lembra da historinha Que eu acho que vocês já ouviram Ah existe Existe Pecado é tudo pecado Pecado é tudo pecado Não é Existe pecado Que você pode Restituir o teu próximo Existe pecado Para a morte Que aquele que Davi Cometeu De colocar o Urias Lá na frente Do campo de batalha Para morrer Para ficar com a mulher dele Aquele ali Era um pecado Que Davi Deveria morrer E existe Abominação Homossexualismo É abominação Abominação Esse daqui Que eu vou te falar aqui É abominação É algo que está Acima do pecado de morte É algo que para Deus É totalmente Incoerente É algo assim Totalmente Impraticável E olha o que é que o Que está escrito Olhos Altivos Olhos Altivos É você querer ter O que você não precisa ter É você querer ter O que você não precisa ter Língua mentirosa Lachon hará É abominação Mãos que derrama Sangue inocente Coração que maquina Projetos iníquos Pés que se apressam Para correr Para fazer o mal Testemunha falsa Que profere mentiras E o que semeia Contenda Entre os Irmãos Há seis coisas Que o eterno odeia Sete Que a sua alma Abomina Seis coisas Que eu falei aqui Olhos Altivos Língua mentirosa Mãos que derramam Sangue Coração que maquina Projetos iníquos Pés que se apressam Para correr Fazer o mal Testemunha falsa Que profere mentiras Seis Coisas Que Deus Odeia Uma Que ele abomina Contenda Entre Os irmãos Você sabe por que? Porque a contenda Entre os irmãos Leva a prática De todos os outros A contenda Entre nós Leva a nossa ruína Leva a nossa ruína Por isso Adonai Expressa na Torá A necessidade De circuncidar A Torá Fala de qual Circuncisão Irmãos? A circuncisão Do Prepúcio A Torá Mas fala Da circuncisão Do coração Lá em Deuteronômio Dez Já não estava sendo falado Ali sobre a circuncisão Do prepúcio Deus estava levantando Ali já Na Torá Lá em Moisés Outra forma De circuncisão Vamos ler Deuteronômio Dez Não precisa não Eu vou ler para vocês E agora Ó Israel O que é que o Senhor Teu Deus Pede de ti Se não que temas O Senhor Teu Deus Presta atenção Irmãos Que ande em todos Os seus caminhos E o ames E o sirvas Ao Senhor Teu Deus De todo Teu coração De toda Tua alma Para guardares Os mandamentos Do Senhor E os seus estatutos Que hoje te ordeno Para o teu Bem Circuncidai Portanto O vosso Prepúcio Circuncidai Portanto O vosso Coração E não mais Endureçais A vossa Serviça Para o teu Bem Nós temos Que fazer isso Não é para O bem Do eterno Não é para O bem De Adonai É para O nosso Bem Toda vez Que eu deixo De observar As escrituras Eu deixo De fazer O bem Para mim Mesmo Está na hora De nós Todos Passarmos Por essa Circuncisão Do coração Porque aqui Não tem Ninguém Inocente Não há Ninguém Inocente Se você Não está Adulterando Você está Falando mal Do seu Irmão Se você Não está Falando mal Do seu Irmão Você está Arquitetando A derrubada A derrubada Do teu Próximo Eu vou te dizer Deus está Vendo Eu não estou Vendo Eu posso até Perceber Mas Deus está Vendo O que está Sendo Maquinado Pelo nosso Coração Deus está Vendo É hora De circuncidar O nosso Coração Irmãos Nós não Podemos Viver Desse Jeito Não é Porque você Está praticando O bem Que você Anula o mal Que você Está Fazendo Não é porque Você está Servindo Comida Lá no hospital Que você Anula o mal Que você Faz na sua Casa Que o eterno Nos abençoe Que o eterno Faça Oi Envolve os dois sexos Aliás Pastor Essa questão De sexo Na bíblia A luz Dos Dos preceitos Judaicos Ela é uma coisa Assim Tão grandiosa Tão estupefante Que nós Não conseguimos Entender O que significa Uma relação Sexual Você Só para Só para citar Toda vez Que você Procede Um ato Sexual Com a sua Esposa Que é uma Com você Você está Santificando O nome Do eterno Sabia disso Você Santifica O nome Do eterno Toda vez Que o ato Sexual É praticado Na mesma Alma Nós Nós não temos Esse Entendimento Achamos que sexo É apenas Para prazer Ou para Procrastinação E não é Procriar Procrastinação Procriar Procriação Procrastinação Francisco Francisco Estivesse aqui Ele ia cair No meu pé Agora Mas é Nós entendemos Isso Por que? Porque os dogmas Da igreja Nos ensinaram Assim Mas o ato Sexual É tão Nobre É tão Nobre É tão Profundo É tão Santo Que quando Eu deixo Isso de lado Eu cometo Pecado Eu não estou Santificando O dono Aquilo que Deus criou Eu não estou Santificando Que Deus Abençoe Nossa vida Para que nós Possamos entender As escrituras Melhor Para que nós Não venhamos A ser levados Por vento Vento de doutrinas Vento de dogmas Dogmas que são Passadas de geração A geração E aí nós Caímos Uma geração Dessa Corrompida Por isso Que nós Chegamos até aqui Uma geração Corrompida Sem valores Éticos Sem valores Morais Sem saber Até o que Que é santidade E se eu Perguntar Para vocês O que é santidade Todo mundo vai falar Que é ser separado Para Deus Não é isso Se Se santidade Significasse Ser separado Para Deus Não seria Eu Que seria Seria Deus Que me tornaria Santo Eu seria Separado Roberto E Deus escolhe Deus faz isso mesmo Deus escolhe Os seus Mas a santidade É muito mais Do que você Ser separado A santidade É uma intimidade Com aquilo Que é Santo E quem é Santo Quem é Santo Irmãos Nosso Deus Sem santidade Ninguém verá O Pai Vamos nos colocar De pé Se não Eu vou continuar Que o eterno Nos abençoe Que o eterno Nos dê uma Boa semana E que nós Possamos meditar Nesse 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 texto Nessa palavra Que nós Possamos ter Os nossos atos Mais santos E mais puros Diante de Deus Amém Que o eterno Te abençoe E te guarde Que o eterno Faça resplandecer O teu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o eterno Sobre ti Levante o teu rosto E te dê a paz A paz que excede Todo o entendimento Em nome de Yeshua Nosso Messias Amém Amém